Oi, eu sou a Sarah, eu tenho 18 anos, moro aqui na região do CECAP, próximo ao SESC Guarulhos. E a gente está aqui no Espaço Juventudes para mais um Papo Reto, esta edição com o tema 2022. As juventudes são modernistas ou modernas? Eu sou o Dico de Brito, eu tenho 28 anos, eu moro no Jardim Palmeira, em Guarulhos. Trabalho atualmente como ator, como músico e professor aqui na cidade. E também trabalho na arte urbana com lambes pela cidade, com os lambes do Dico. Eu sou uma mulher de cabelos curtos cacheados, estou usando uma blusa de moletom preta e branca, uma calça jeans clara e uma bota preta. E aqui no Espaço a gente tem um grafite e uma intervenção artística sobre a moda do último centenário, a partir de 1922, onde foi a Semana de Arte Moderna. Eu sou um rapaz pardo, estou de óculos rosa e duas tranças loiras do lado dos rostos. Também estou vestido de roxo e laranja e com cabelo com uma touca, que é branca e laranja, bem bonitinha, que minha mãe fez. Bom, Dico, para a gente começar, acho legal a gente estabelecer mais ou menos o que é um moderno, o que é um jovem moderno, ou jovens modernos, jovens modernistas. O que vem na sua cabeça? Sim, quando a gente está a pensar o jovem moderno e o jovem modernista, quando eu penso em moderno, eu penso em uma coisa que é do agora, algo que a gente tem, a gente encontra fácil. Então, o celular de última geração, ele é moderno. Se a gente for ver uma roupa que está todo mundo usando, ela é moderna. E o modernista, ele já é algo que não se sustenta só em ser moderno, ele traz um rompimento de algo, ele traz uma diferença, um outro pensamento para isso que já está sendo apresentado. Eu acho legal você falar sobre mudar ou repensar as questões, porque eu acho que quando a gente traz a lembrança da Semana de Arte Moderna, os artistas que participaram, eles tinham esse intuito de romper com as ideias europeias, clássicas, tradicionais, tudo que era de fora. Eles tinham a ideia de trazer o Brasil para o Brasil e quebrar com essa ideia. Então, eu acho legal quando você traz isso, porque trazendo para a juventude de hoje, a gente pode perceber que quem quer ser modernista, ou quem se acha modernista, ou talvez nem saiba o que é, mas se vê ali no meio, tem esse pensamento de Poxa, por que eu estou usando essa calça? Por que eu estou usando essa roupa? Mas será que tem como eu usá-la diferente? Acho que tem a ver com esse lance de você repensar as coisas que você consome, como você faz, como você, enfim, como se desdobra a vida, sabe? Quando eu penso no modernismo e penso nas roupas do pessoal na época, por exemplo, era tudo muito diferente. A gente pensava em 100 anos atrás, 100 anos atrás estava todo mundo quadradão, mas mesmo assim, mesmo todo mundo se apresentando mais quadrado, que era uma realidade da época, menos colorido, ainda assim, existia uma vontade de fazer algo diferente. Hoje a gente já tem mais permissão de formatos e coisas de se vestir, mas ainda a vontade de fazer algo diferente, de trazer coisas novas para a arte, ainda é uma vontade, ainda é um desejo e ainda é um fomento para a gente. Eu acho que tudo parte da vontade, porque às vezes a gente, as diversas juventudes, às vezes a gente não tem os meios, a gente não tem os acessos, mas a gente tem a vontade. Às vezes a gente não tem informação, às vezes a gente não sabe como fazer, mas, poxa, eu queria fazer uma coisa diferente, sabe? Você quer mudar a situação. E aí eu fico pensando assim, como que as juventudes, elas se identificariam nesse rolê de moderno, de modernista? Como você diria que uma juventude pode se definir moderna ou modernista? Eu acho que o moderno é mais fácil, porque o moderno é estar acompanhando as tendências, o que está rolando no Twitter. Tem gente que sabe tudo isso, essas informações, o que está rolando, qual é o último meme, e qual foi a última música que foi lançada. Isso é muito moderno. Mas às vezes a última música que foi lançada, ela é só uma música que foi lançada. E aí existem outros, existem lugares que eu acho que o modernista, ele não se satisfaz somente com algo que foi lançado por último, mas sim na qualidade desse algo que foi lançado. Qualidade no sentido de profundidade, de quanto aquilo te afeta e o quanto aquilo afeta a cada uma das juventudes. Eu acho que aí a gente vai vendo o que é moderno e modernista. Para mim, o moderno não vai afetar tanto. Ele é mais uma questão de te colocar ali socialmente aceito. O modernista, ele já talvez não seja tão socialmente aceito. E o moderno, assim, eu sinto que tem uma parada de que a gente hoje tem muitos acessos, assim. A internet, as redes sociais nos trouxeram muitos acessos. Então, para a gente cair no moderno, e não que isso seja uma coisa ruim ou nem nada disso, mas, tipo, às vezes a gente entrar no movimento moderno é muito mais cômodo, é muito mais fácil, porque, nossa, está todo mundo dando essa calça. Eu quero usar também, todo mundo vai gostar de mim, ou vão falar comigo, vão me achar bonita, sabe? Eu acho que o moderno tem muito dessa, de você estar no ambiente, sabe? De você estar com a galera. E o modernista, ele vem com essa de vamos repensar isso, vamos ver qual que é dessa parada. E como que os acessos às informações, eles mudam isso, sabe? Como que os locais onde a gente mora influenciam isso, como as nossas situações econômicas, as nossas situações de classe influenciam isso, sabe? Sim, total. E se a gente for prestar atenção, né, o moderno e o modernista, eles podem... Eu acredito, assim, que você pode ser modernista e ser moderno, e usar do moderno para ser modernista, né? Usar a partida, como, por exemplo, hoje a gente tem o TikTok, que é algo super moderno, que é uma linguagem, quase que uma linguagem nova de vídeo, de comunicação. Mas aí, como usar disso para ser modernista, que é o grande pulo? Como você sair do que está sendo reproduzido, e em vez de só reproduzir aquilo que está sendo reproduzido, como fazer algo que realmente é uma visão nova, uma visão sua, uma visão que está além do que a moda está dizendo, né? Não, e esse lance de pensar em coisas novas, assim, às vezes eu fico me perguntando, como que hoje eu faço uma coisa 100% nova, sabe? Porque às vezes eu fico pensando que eu não consigo. Meu, minha cabeça, ela é muito limitada, mas acho que é um problema meu, assim, eu não consigo pensar diferente. Mas, tipo, a gente tem tantos acessos, a gente recebe tanta informação, que às vezes algo novo, totalmente novo, que venha com essa quebra, com esse pensamento novo, talvez não seja possível mais. Sim. Entendeu? E acho que é muito legal a gente poder discutir essas coisas para pensar, será que tem? Será que não tem como? Será que a gente só pega as coisas e dá uma repaginada? Porque eu penso muito na moda. A moda, ela volta muito. Sim. Muito. E ela sempre volta com uma carinha diferente, um corte, um tecido diferente, sabe? É muito difícil você ver algo 100% novo. Tanto que o brechó, hoje em dia, é um negócio que... Sucesso, porque ele vende só aquilo que já passou, aquilo que um dia já foi usado, tem uma questão sustentável, mas talvez o criar algo novo seja esse lugar, de você não necessariamente criar algo 100% original, porque aí a gente precisaria estar livre de todas as influências que a gente teve e a gente não tem como se livrar disso, não tem como colocar de lado. Quando você vai criar, você está trazendo a sua história, você está... Quando você está compondo, quando você está escrevendo, pintando, você está colocando a sua história ali, né? Então, tipo, eu acho que o lance da originalidade, ele tem muito mais a ver com você se deixar transpassar pelo seu trampo, né? Seu trampo artístico, ou pelas relações que você tem, porque aí, quando aquilo te transpassa, você sabe que vai transpassar alguém, e talvez isso possa movimentar alguém, né? Talvez aquilo que você tenha como incômodo dentro de você, quando você coloca na arte, talvez, quando você coloca na arte esse incômodo, talvez alguém também sinta esse incômodo, talvez alguém também fale, é isso, eu consigo compreender isso. E eu acho que a partir daí surgem muitos manifestos, né? Assim, que a gente vê, assim, em muitos lugares, em muitos tipos de manifestos. E aí, assim, eu fico me perguntando, porque os manifestos que eu conheço, eles sempre vêm com uma proposta de mudança. E como a gente hoje cria essa proposta de mudança? Como a gente vai na ação, e como a gente vai no problema? Porque, às vezes, um problema é meu, mas você se identifica com ele. E eu sozinha não vou conseguir pensar, mas nós dois juntos, a gente pode conseguir pensar em outra coisa, sabe? Sim. Como a gente faz isso? Ó, se a gente for olhar 100 anos atrás, foi uma galera que se uniu junto com uma galera que conseguia fazer o movimento acontecer. E, né? E juntaram, todo mundo estava, não, vamos, bora expor todo mundo aqui junto esse negócio que a gente acredita. E eu acho que esse que é meio que o caminho mesmo, a gente se unir junto com as pessoas que estão ao nosso redor, que também dialogam com essas realidades que a gente vive ou não, mas que estão na vontade de fazer. Eu acho que quando a gente une esses coletivos, e por estar, né, tipo, fazendo arte, tanto por Guarulhos, quanto por São Paulo, estar nessa movimentação de eventos, consigo ver como que tem muita potência na cidade, como a gente pode fazer uso disso. A gente pode estabelecer conexões, que nem eu moro lá no Palmeira, eu posso estabelecer uma conexão com alguém lá do Pimenta, e com outra pessoa que mora perto da Alameda Iaia, e nisso a gente cria um grupo, e a gente consegue fortalecer os nossos trabalhos, né? Eu tenho um trabalho com o Bazar que acontece justamente isso. A gente trampa com moda, a gente trampa com ensaio, e é uma galera de cada lugar, mas todo mundo se junta pra fazer um trabalho acontecer. E isso não só nesse caso, mas a gente vê tantos artistas independentes aí da cena, que também se unem para fazer um sarau, pra fazer um evento, e eu acho que esse é o caminho mesmo, a gente se coletivizar, porque sozinho, né? O que a gente faz sozinho. E eu imagino, assim, a riqueza que é você conseguir juntar pessoas de lugares diferentes, porque traz realidades diferentes, situações diferentes, para pensar, às vezes, no mesmo problema. E aí são visões diferentes, situações diferentes. E aí, assim, como que a gente, enquanto juventude, a gente consegue ir ao encontro dos nossos problemas, sabe? Como a gente consegue ir ao encontro dessas situações que a gente gostaria de mudar. E, assim, será que essas mudanças, elas são bruscas? Será que elas... a gente chega e dá um carinho na mudança e aí muda ela? Assim, como que a gente se aproxima desse problema para conseguir resolver ou não, ou só dar uma cutucada para ver se dá uma balançada? na questão da arte, na questão do fazer artístico, isso vai depender de como cada grupo, cada estrutura vai ver através de que viés está vendo. Porque eu, na minha realidade, dentro dos coletivos que eu me envolvo, é uma realidade, mas uma pessoa que está numa ocupação, ela já tem uma outra visão de como movimentar e de como colocar as coisas às claras, colocar as coisas no papel ou na prática. É que se a gente for pensar sempre em ser brusco em tudo, a gente vai continuar nessa coisa, nessas disparidades, e aí a gente nunca chega num lugar que a gente consegue dialogar, mas ao mesmo tempo colocar aquilo que a gente acredita. E eu acho que, como artistas, esse lugar de colocar aquilo que você acredita, isso tem que acontecer, com o diálogo ou não, com delicadeza ou não, mas colocar, deixar dito, mais do que deixar subentendido, deixar dito o que você está fazendo, deixar dito o que você quer, deixar dito o que você busca, e até para que o coletivo também veja que está dito e se identifique ou não, ou busque dialogar ou não. E eu acho que, interessante o lance que você falou de deixar dito, porque às vezes o dito, ele não muda, mas ele deixa evidente. Às vezes a gente imagina a mudança como uma coisa rápida, uma coisa que a gente precisa para amanhã, e às vezes não, às vezes demora muito tempo. A Semana de Arte Moderna reverbera até hoje, foram um centenário, sabe? Então eu acho que quando a gente deixa as coisas claras e ditas e expostas, a gente consegue começar, nem que seja aos poucos, a discutir e elaborar as mudanças, elaborar as transformações. Porque eu acho que muitas vezes a gente pensa na mudança como agressivo, como uma coisa bruta, e às vezes isso não resolve. Às vezes o problema ele precisa de uma delicadeza, às vezes não, às vezes precisa mesmo chegar com os dois pés no peito, pá, a gente vai mudar. Mas às vezes não, às vezes o problema ele precisa de uma delicadeza para primeiro ambientar não somente as juventudes que propõem isso, as pessoas que estão ao redor das comunidades, e trazer para a sociedade para começar a ser discutido, a ser trabalhado, e a gente começar a evoluir como pessoas. E aí, que eu acho que entra o movimento modernista, sabe? Que aí que eu acho que a gente entra com a ideia de querer indicar as coisas que estão acontecendo, e falar, olha, não precisa ser assim, sabe? A gente pode fazer de outro jeito. E eu estava pensando aqui nos modernistas, assim, porque do que eu estudei na escola, era sempre aquela galera revolucionária, aquela galera jovem, que tinha força de vontade, sabe? Esse estereótipo, sabe? Ao jovem. e eu queria te perguntar, porque, na real, na real, mesmo eles nem eram tão jovens, assim, né? E eles tinham uma outra realidade, uma situação diferente, eles tinham acesso a outras coisas, eles podiam viajar, eles tinham conhecimento de outros países, e tal. E como que, pensando nessa realidade dos modernistas, que eles também não eram tão jovens, mas trazendo para as nossas juventudes atuais, como que isso se reverbera, assim, como que as ações deles, hoje, a gente consegue sentir nas nossas juventudes? Eu percebo que existe o lance da diversidade, porque, assim, eles foram para outros países, e conversaram com outras pessoas, e dialogaram com outras pessoas que tinham vivências totalmente diferentes, estudaram em outros lugares, sabe? Rolou uma diversidade de referências, uma diversidade de diálogos, uma diversidade de ideias. Então, eles vieram já querendo romper com essa cristalização. Eu acho que a diversidade é um ponto fundamental para a gente pensar no modernismo hoje, se a gente fosse pensando no modernismo trazido para hoje, a diversidade, a gente entender que as realidades são muitas e que os corpos eles são em muitas realidades e que a gente tem que conhecer essas realidades, acessar, compreender, né? E é através dessa diversidade que a gente vai dando caldo, né? Vai enriquecendo, por mais que... eu percebo que a nossa juventude ela já é uma juventude mais diversa. As juventudes de hoje, elas são mais diversas. Talvez elas não tenham tanto a visão de uma diversidade, mas elas são extremamente diversas. Se a gente for pensar 100 anos atrás, talvez eles fossem muito extra, muito fora da caixinha ali pro momento, mas ainda numa formatação meio... Porque a juventude, como a gente conhece hoje, é diferente de como era 100 anos atrás. A juventude daquela época era todo mundo muito formal, muito, né? Mas mesmo assim, ainda tinha uma forma de se apresentar de alguns artistas que era mais disruptiva. Mas hoje a gente já tem uma diversidade de corpos e de de colocações, de formas. Acho que agora a gente nisso trazer esses diálogos pra essas diversidades. E aí quando a gente estabelece é quando dá caldo, né? Então, e pensando nas diversidades dessas juventudes, e voltando pra pergunta acima da nossa edição, a gente consegue definir as juventudes como modernas ou como modernistas? Acho difícil, acho difícil isso, que é a juventude, porque nem todo mundo tá moderno, nem todo mundo tá tendo acesso à modernidade, nem todo mundo quer estar moderno, né? E nem todo mundo também tá querendo estar no corre de ser modernista. Mas se fosse pra uma aposta assim, do que a gente poderia movimentar, assim, de fomentar, é que a gente movimentasse mais uma ideia modernista, né? Até mesmo questionar o próprio modernismo, se for o caso, mas sempre pensando de que a arte, ela tem que, ela abre caminhos pra diálogos, né? Então, acho que a gente tem que abrir esses caminhos também, pra desbravando. Eu vou na sua aposta também, eu acho que quanto mais a gente apostar nas mudanças, mais a nossa vivência nesse belo, lindo planeta que a gente tem, nessa belo, linda sociedade, vai ser melhor. Bom, pela primeira vez aqui no Papo Reto, a gente tem a presença do público, do público aqui do SESC, a galera que geralmente frequenta juventude, e agora a gente vai passar a palavra pra eles, caso eles tenham algumas perguntinhas pra nós. Oi, eu sou o Noel, e ouvindo vocês conversarem, eu pensei muito sobre os movimentos modernistas durante a história, não só o próprio modernismo como movimento artístico, mas o rock, o hip hop, todos esses tipos de movimentos artísticos que vieram pra realmente revolucionar, quebrar com os padrões antigos. Mas, eu fico pensando, quem revoluciona a revolução? Quem, por exemplo, o modernismo, ele veio e rompeu com o parnasianismo, com tudo aquilo, e instituiu um novo tipo de arte? E a partir daí, parece que os modernistas começaram a fazer meio que falar sobre os mesmos temas, os mesmos jeitos, depois desse rompimento, e por muito tempo fizeram isso, e aí o modernismo meio que acabou, e aí surgiram outros movimentos. O rock também fez isso por um bom tempo, e depois, não que o rock tenha morrido, mas depois ele acabou sendo substituído por outros movimentos, porque ele pareceu mais o mesmo, o rap também parece estar sendo mais o mesmo agora, e aos poucos está se modificando, mas talvez chegue um dia que o rap também, que é talvez a arte mais conhecida, mais praticada pela juventude hoje, talvez chegue um dia em que ele não seja mais tão relevante, assim como o rock já foi relevante, o jazz já foi relevante, o modernismo já foi relevante, então, quem revoluciona a revolução? Quem empurra esse movimento para frente? É isso. Eu estou aqui pensando, quem revolução é revolução, tem muito a ver, até no nosso papo a gente pensa, tipo, nem sempre a juventude é quem está querendo movimentar, mas existe um lance da juventude ter um ponto de vista que é fresco, que não está cristalizado, o que a gente, quando a gente vê o modernismo, ele vem, ele acontece para questionar o que foi cristalizado, eu acho que sempre vai haver alguém que vai questionar o que já está cristalizado, porque se está cristalizado, a gente vai, a não ser que não se possa mais questionar, aí se não puder mais questionar, aí já é uma outra situação, mas enquanto a gente pode questionar, enquanto a gente está compreendendo que precisa fazer uma revolução, vai aparecer gente que vai estar incomodado o suficiente para falar, tá ligado? Seja por meio de um rap, seja por meio o que for, sim, e você falou, né, na questão do rock, tudo isso foi muito importante para a época, que os movimentos, eles são importantes na época que eles acontecem, então se a gente vê o rock, o que ele fez na música foi importantíssimo para a época e reverbera até hoje, né, se a gente for ver, enfim, todas, se a gente for ver o rap, o rap quando ele surge, ele dá voz a uma galera que não tinha voz, né, ele estabelece, ele coloca ali, estabelecendo a voz que ele tem, e hoje talvez essa galera tenha a voz em outros lugares, talvez essa galera esteja falando sobre outras coisas, hoje as vontades, as necessidades são outras, né, mas eu acho que sempre vai haver alguém que vai falar, epa, não é isso, quero diferente disso. Oi, eu sou a Ana e eu queria saber se há uma ruptura a ser feita hoje, qual é e que juventude realiza isso? Uma boa pergunta, não é? Mas sabe o que eu estava pensando? Que eu acho que a juventude, cada uma tem uma necessidade, sabe, eu como pessoa que está envolvida com a arte, eu sempre vou ver nesse caminho, sabe, no sentido da arte, em que locais da arte eu posso mudar, que locais precisam de um, uma coisa nova, de uma mudança, sabe, eu acho que depende da posição que você está e aí, como eu estou vendo pela visão da arte, o artista vai revolucionar os pontos da arte, sabe? Ruptura são muitas, né, eu acho que ruptura, a partir do momento, é, é, é como se a gente vestisse uma roupa de geiço, né, em dado, colocou o geiço, o geiço secou, em dado momento você vai ter que mexer aquilo e aquilo vai romper e aquilo vai, é preciso, senão o movimento não acontece, e eu acho que, que essa ruptura, ela está nesse lugar, assim, ela vai por, eu acho que, quem, quem faz essa ruptura, de fato, depende do, do lugar, mas a ruptura, ela acontece, porque não tem como não acontecer, né, como, como bem colocado aí, da, da questão da música, do rock, do rap, que foram, se modificando e virando outras coisas, assim, também, as nossas necessidades, as nossas rupturas, hoje, eu acho que, pensando no contexto da nossa cidade, eu acho que rola uma ruptura, de uma emancipação, é, de qualquer coisa, para se fazer, né, os movimentos acontecerem, eu percebo que, os movimentos independentes, eles estão cada vez mais ganhando força e potência, e isso está sendo, está sendo emanado, está sendo feito, está sendo visualizado, está sendo ocupado, mas, assim, é, é uma ruptura, uma das muitas que ainda precisamos fazer, ainda esse ano, ainda, né, nesse ano de eleição, a gente tem muitas, ainda muitas rupturas a se fazer, mas, eu acredito que é isso, a gente está sempre movimentando, e, no nosso contexto de cidade, entendendo o nosso espaço que a gente ocupa, como jovens, como juventude num todo, né, eu acho que a gente tem que, independente do, do ramo, do lugar, de onde está vindo essa juventude, se estabelecer como uma juventude dessa cidade, né. Oi, eu me chamo Yasmin, faço parte aqui do grupo de juventudes, eu queria saber como você disse, mudanças fazem parte do modernismo e também do que é moderno, porque como você comentou do celular, se um celular é novo, ele é moderno, ele é diferente do antigo. Eu queria saber se o modernismo, ele é marcado pelo viés político, porque um dos temas principais foi o nacionalismo, na semana de arte moderna, e é isso. Muito boa essa pergunta, sim, eu vejo como faz parte, né, do nosso contexto político, nosso viés político, que faz toda a parte da ruptura, que a partir do momento que a gente tem uma consciência do cenário que a gente está estabelecido, do cenário, não só municipal, mas nacional, estadual, a gente vai tendo a noção das diversas juventudes de Guarulhos, de como que está cada um, os nossos movimentos, eles não tem como ser só uma coisa artística, até porque a arte e a vida se separa onde, onde que começa, onde que termina. Se a gente for olhar muitos trabalhos de autores, por exemplo, que foram racistas, que estavam numa época onde o racismo era muito intenso, a gente vai ver traços disso ali no trabalho da pessoa, né, a gente vai ver um pouco disso na forma como os personagens, então, o nosso trampo artístico, ele reflete totalmente a nossa visão de mundo, o nosso viés político, e que bom, né, e que a gente tem a consciência disso para fazer esse novo modernismo, se preciso fazer um novo modernismo, que a gente possa fazer realmente consciente, né, com as nossas decisões futuras aí. Oi, eu sou o Pablo, eu faço teatro aqui no Sesc com o Juventudes. Bom, pensando que o moderno, né, ele é aquele que aceita o novo, né, que se apropria do que é novo, o modernista é aquele que vem trazer o novo, né, ele busca transformar para o novo, pelo meu entendimento, tá, e aí, nessa questão, eu queria entender o que vocês entendem sobre o modernista, se o que faz o modernista é o ambiente, ou o modernista faz o ambiente? Então, eu acho que é uma relação mútua, sabe, eu acho que não tem como o artista mudar o ambiente sem o ambiente mudar o artista, porque ele precisa de uma delicadeza, de uma sensibilidade para entender as necessidades daquele ambiente, e o ambiente também precisa estar preparado para receber o artista, sabe, eu acho que é uma via de mão dupla, então não tem como não atravessar um ao outro, ambos se afetam, sabe, é um caminho. Então é isso, gente, chegamos ao fim de mais um papo reto. É, queria agradecer ao público que estava aqui, que deu as perguntas ótimas, agradecer você pela presença. Obrigada, SESC, obrigado, Juventudes, pelo espaço, e não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, o meu arroba do Instagram é underline saragralima, o meu é arroba dico de brito, e não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal do Juventudes, do SESC, e seguir as programações, tanto online, quanto presencial do Juventudes e do SESC Guarulhos. Obrigada. 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 Obrigada.